Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o time Rush Talkington Eu acho que a gente já pode iniciar comprando alguma coisa, bora ver? Olha figurinhas, que máximo! Mais e mais e mais e mais Olha, quase completando E também ganhamos um baú, e o baú tem mais fichinhas, maravilha Agora, bora jogar, gol! E estamos com o Tom, neste estilo, super maneiro Bora pegar aqui tudo que tem de ouro A gente está com imã, eu não preciso correr atrás tanto assim Olha lá, está vendo? Acabou o imã agora Hum, já era O dinossauro passou ali e não peguei o ouro Fiquei com medo de pisar onde a pata do dinossauro pisou Olha como é que ele voa bem alto E agora? Peguei a motoquinha? Gente, que máximo! Maior velocidade! Olha isso! Que coisa interessante! Ai meu Deus, ele nunca quer ficar perto de mim Vai, 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 pega ele Pega mais ossinhos Mais ossinhos, nem sei para que serve esse ossinho Mas tomara que seja algo bem bom A motoquinha está vindo rápido aqui, ó Eu estou pegando velocidade Eu estou pegando velocidade Ai meu Deus, ele foi por cima e eu fui por baixo E agora, José? Ó, também vou onde que ele está indo aqui, ó Ah, ele foi por cima agora Eita, eita, eita Vamos no meio aqui que a gente pega a maior velocidade Vai, 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 vai Hum, que máximo! Mas agora, continua aqui Ai, 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 ai A pé Eu gostei da motoquinha, de verdade Queria que continuássemos com a motoquinha Vamos por cima aqui Pula bem alto Eita, eu pulei bem alto Mas ele caiu Mesmo assim Olha, já vai dar para abrir mais pacotinhos Que máximo! Ok! Agora foi da Becca Já peguei todos os pacotinhos? Já peguei tudo? Peguei tudo, ó A gente já fez um longo caminho aqui, hein? Maravilha! E teremos um novo mundo pela frente Ó, agora eu vou começar neste mundo aqui Já fomos no dinossauro Agora a gente vai no dos piratas Vamos ver se teremos um pouco mais de sorte aqui No mundo dos piratas Se bem que a gente andou pra caramba lá nos dinossauros Eu achei, assim, que a gente não foi tão ruim Como assim, eu imaginava Eu já tenho muito tempo que eu não jogo e tal Mas Eu acho que fomos bem Pegar bastante ouro Mas assim, muito, 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 muito Desce Pra não bater em nada Não quero ir pra esquerda Vou ficar aqui na reta ainda Bora, bora Ixi, esse pêndulo Eu não gostei dele não, hein? Ai, ai, ai Ainda bem que não pegou na gente Vamos por cima pra pegar mais ouro Ai, 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 ai Nossa! Fomos muito maus aqui Muito, muito, muito ruim Ah lá! Nem conseguimos pegar é nada Então, vamos dar outra chance pro Tom Pra ele ser melhor dessa vez Se prepara, Tom Você tá todo estiloso Todo futurista Com uma roupa toda colorida Ai, 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 hein? Já tô esperando aqui Qual vai ser o próximo mundo? Já tivemos o mundo dos dinossauros O mundo dos piratas Qual será que é o terceiro mundo? Estão curiosos? Eu também Vou pela esquerda agora Não quis entrar ali nos dinossauros Porque a gente já fez a parte dos dinossauros E agora eu quero terminar aqui Essa daqui, exatamente Pra baixo, Tom Pra cima Sobe novamente Pro lado Pega bastante ouro Olha Ele voou super alto Nossa! Tom, você foi incrível agora, hein? Uau! Adorei! E agora sim A gente tá saindo um pouco melhor, né? Agora sim Vai por baixo Vou pra esquerda de novo Será que a gente vai sair no mesmo lugar agora? Eita, eu não gosto desse negócio aqui Ah, bati É, eu acho que eu sou melhor no mundo dos dinossauros Ah lá Poxa vida Mas conseguimos pegar Dinheirinho Uuuuuh! Barras de ouro Deixa eu lá pra cima Pra poder ver qual Será que já é o próximo mundo aqui? Onde será que tá o próximo mundo? Nossa, gente É muita coisa que a gente tem que enfrentar pela frente, hein? Tô sem entender exatamente, hein? Nossa Quantos níveis Pra ganhar muitas coisas por aqui, hein? Uau! Agora Eu vou escolher o dinossauro de novo Pra poder ver se a gente vai ter um pouquinho mais de sorte Vai Esse guaxinim Ele é bem do safadinho, esse guaxinim Como é que pode querer roubar as pessoas? Não pode, gente Muito feio isso Agora lá A gente vai conseguir E vamos que vamos Mais um pouquinho Eu acho que Assim, pode ser impressão minha Mas eu acho que tem Um pouquinho menos obstáculos aqui Nessa parte do Dos dinossauros Eu acho que é isso É porque é o primeiro mundo Eu acho que eles fazem um pouquinho mais fácil Deve ser Por conta disso Ó, vamos subir Pegamos o negócio de proteção Subimos mais Quero ir mais rápido ainda Quero ir mais rápido ainda Pô, eu tô com super velocidade Por que 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 o O tá na minha frente ainda? Ai, ai, ai Ui, ui, hein? Vou jogar os O assim nele todinho Ó lá Joga mais Joga outra vez Vou subir Passando por cima Da cachoeira Fantástico Vou jogar outro osso Outro osso É bom que ele vai Perdendo dinheiro Quando a gente joga os ossinhos Perde mais E bora que bora Olha, mais ossinho Lá em cima Uh, agora ele perdeu Agora ele perdeu um montão Uau Nossa, a pata não quis sair dessa vez Hein? Que que é isso? Um monte de monstruosidades Eita Eita Que coisa feia Você fazer um negócio desse Meu caro Jogando as paradas na gente Cruz credo E a proteção Ela acaba muito rápido Queria que essa proteção Durasse mais tempo Mas fazer o que? É assim, né? Olha aqui Ah lá Mundo dos piratas Você quer ver? Que a gente vai acabar perdendo Justamente agora Acabei de crer Que eu tenho dificuldade Realmente no mundo dos piratas É Ele tem muito mais desafios Do que o O mundo Anterior Olha lá Coisas caindo na nossa cabeça Cruz credo, gente Coisa horrorosa Coisa horrorosa Carrinhos andando Em alta velocidade Isso aí Gostei de por cima Agora a gente volta novamente Para os dinossauros Agora a gente vai ficar Intercalando um pouquinho Eu gostei Achei bem diferentão A gente poder ficar assim Intercalando Eu acho que vai ficar Um vídeo bacana Se a gente ficar indo Para um, para outro Para um, para outro E fazer as apostas Assim Em qual será que a gente Vai perder, hein? Ai, ai, ai Não sei Façam as suas apostas Será que a gente é melhor No mundo dos dinossauros Ou no mundo dos piratas Olha, estamos no céu agora O bom é que no céu Não tem nada que possa bater Na gente, né? É só ouro 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 Atrás de ouro Que máximo Eu acho que a gente está quase chegando No nosso Chegando no nosso Olha lá Pontuação máxima Era isso que eu queria falar Eu não estava conseguindo falar isso Pontuação máxima Chegamos na nossa pontuação máxima Que legal Que legal, legal, legal Agora eu vou para o lado de cá Para a direita Agora o negócio está feio aqui, hein? Agora o negócio está periclitante O negócio está bonito, não Está bem rapidão aqui Ah Mas eu estou feliz Que a gente conseguiu Muito mais Do que a gente imaginava Pontuação máxima A gente vai desbloquear Alguma coisa aí Bora pegar Figurinhas Olha isso O que que é? Meu Deus Não diga Um novo mundo Galerinha Bora testar Eu não acredito Que a gente conseguiu Desbloquear Um novo mundo Pronto Vídeo Está perfeito para mim Que coisa Maravigold Amei 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 Que lugar diferentão Hein, gente? E você viu aquele negócio lá Um negócio roxo O que será que é aquilo, minha gente? Muito maluquete Do blackback Aquele trem lá, hein? Uma gosma roxa Ai, ai, ai Pelo menos aqui A gente está conseguindo Pegar bastante ouro Mas eu acho assim Que conseguir novamente Uma pontuação máxima Infelizmente Eu acho que a gente Agora não consegue não Porque a gente não conhece Direito esse mundo Então a gente pode ter dificuldade Né? Mas mesmo assim Pensamento positivo De como se a gente Fosse conseguir Vamos continuar tentando Está tudo maravilhoso Tudo cheiroso Tudo gostoso Hahaha O Tom está adorando Ou seja Hoje fizemos vários mundos E como é que a gente Vai chamar esse mundo aqui, hein? Porque ele tem um negócio Que eu não entendi muito bem Assim, exatamente Qual o nome que a gente Daria para ele Escrevam aí nos comentários Qual o nome você daria Para este mundo Né? Eu não sei se é antigo Assim, futurista não é não, né? É antigo Antiguidade O que que é, será, hein? Parece Roma O que que é? Qual mundo é este? Preciso muito saber Eu tenho certeza Eu tenho certeza De que vocês sabem Então escrevam aí Para mim Por favor Para eu não ficar Confusa no próximo vídeo Vamos subir Uau! Que pulo Magnífico, hein Tom? Tô gostando De todos os seus movimentos Então pular de cá Subir de novo Pular de cá Pular de cá Ai, bateu Bateu Mas eu quero continuar Neste mundo Sim, senhor Quero continuar aqui Para a gente ter a chance De pegar muito ouro E eu descobri aqui Exatamente que mundo é este Ó Direita Abaixa Tom Vai Pula Vai para o outro lado Vai para cá Abaixa Tom Pelo amor de Deus Tomzinho Olha lá O negócio roxo Tá vendo? Que coisa bem estranha Da esquisita Não entendi muito bem Que é aquilo não Vamos pegar um escudo protetor Não dura muito tempo Mas é melhor do que nada Que trem roxo Esquisito É este Esgoto não é Mas eu não consegui Entender muito bem O que seria aquilo não Opa Olha lá Vamos viajar lá Para o espaço Aéreo Vem 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 Tom Tom do céu Pega o ouro direito aí Meu filho O dedinho da Tia Lica Está ruim Percebi Agora ficou muito rápido Agora é hora do desespero Vamos para a direita Eu não vou para os dinossauros Porque esse mundo aqui É muito diferentão Olha Conseguimos a pontuação máxima Uau Mais de 80 Uau 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 Eu quero ir lá para o céu novamente Porque lá no céu Não tem obstáculos E a gente consegue pegar muito ouro Sim senhor A gente vai passar de 90 Gente eu quero passar de 90 Nossa que incrível Sem a gente não consegue diamantes Isso eu tenho certeza absoluta Porque vai ser mega difícil uma coisa dessas Mas a gente não consegue tentar Não é mesmo Pula aí meu filho Pula aí de novo Vamos para a esquerda agora Isso Gente o impossível aconteceu Conseguimos 100 De pontuação Aqui Meu Deus do céu Eu não acredito Eu não acredito Uau Estou muito feliz Bastante pontuação Conseguimos pegar mais Olha Bastante figurinha Quero só ver Duas figurinhas aqui Hum Quase completando o rostinho do Tom Repetidas ok Agora eu quero pegar essas daqui Hum Tom Timmy Rush Bora lá Da Becca O do Dindy O Dindy é de dinossauro Eu achei muito legal Nossa agora foram bastante figurinhas Essas são repetidas Tudo bem Ganhamos dinheirinho Por causa disso Quero ver se a gente consegue Aqui na loja Não a gente quase não tem nada A gente não consegue Comprar nada Nada Né caneca de catibiroba Ó Esse o Tom maneiríssimo Esse o Tom sensei Vamos tirar o Tom aqui E o próximo vídeo A gente pode jogar Com A Angela Mas eu queria que a Angela Tivesse assim vestida Bem bonitona Mas tudo bem E eu quero Já que no próximo vídeo De repente A gente já consiga Desbloquear Um novo mundo Vai ser incrível Porque cada vídeo A gente fez Num mundo Assim Diferentão né Os dinossauros Depois os piratas E agora esse mundo Bem antigo assim Parece a Grécia Acho que é Alguma coisa meio romana Assim E eu gostei Se você gostou também Dê o like Se inscreva no canal E continue Acompanhando os nossos vídeos E não esqueçam De clicar no sininho Para não perder As nossas notificações Tchau Tchau E até a próxima Pessoal Tchau Um beijão Para todos vocês Que assistem Bonecos da Lu Tchau Tchau